Xp Records Com licença Com licença Quem? Sou eu, baby Eu quem? Mas isso são horas Tem que sair daqui às 12 Baby, baby o que? Toma, toma, toma Toma, toma bebe Ô baby toma lá Toma xuxa Tuma, toma doce Mas não fala Ô baby toma lá Toma xúcha Tuma, toma dupe toma Mas não dava Ô baby toma lá Toma, toma 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 Toma, toma Tom toma, toma bebe Ô baby toma, toma toma xuxa Toma Vem sentar no pula-pula Toma Eu tava no estúdio com o Xp E nós saímos lá para 2 Aham, gigi gigi, já nem costumbo lili baby gigi gigi Eu sei que existe algo para tirar essas algo Só que te falta a coragem de vir repetir Eu não sei de onde vem esse perfume na camisa Nem esse batom então baby cala não grita Não se passa nada acho que foi lá no chapa Eu juro palavra doura sinceramente acredita Zero que me vira com uma pita que me tira Eu não tinha taco mauro que pagou bebida Se engajar com pinha, buia e tanga e marabudinha Deixa essa tua amiga, se engavar no vaco pimpa Não fala eu já sei qual é a dica Então fica calma minha pita Relaxa a ranhada, perdoa esse infano Para matar minha maldita Sei do que precisas menina Não é caro, não é papo, não é guita Toma, toma xidotana, xidotana Que tu nunca foste traída Toma, toma, toma Toma, 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 toma você Porque eu não tomo nada Essa chuva, essa babarroa Não me baba, não me baba, porque eu não tomo nada Essa chuva, babarroa Não me baba, porque eu não tomo nada Toma, 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 toma Toma, toma você Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma Toma, toma você Porque eu não tomo nada Toma, toma, sei com toma, toma Jagu em coma, como talha e mabatoma Vês com toma, toma, viram-te lá na corner Estavas com Sidonia no carro da Antônia Toma, toma o quê? Tu pensas o quê? Faz-me convencer com esse buquê? Sabes bem que eu não sou desse tipo Chega, 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 tem carta A mina na curranza Também vou sair Quero curtir Não vai deimpedir Na mina e cata Não fama nem uma panza Toma, 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 toma bebé Oh baby, toma lá Toma, 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 toma bebé Oh baby, toma, toma xuxa, toma, toma doce, toma, mas não fala Oh baby, toma nada, toma xuxa, toma, toma doce, toma, mas dozada Oh baby, toma lá Toma, 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 toma bebé Oh baby, toma, 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 toma bebé Oh baby, toma, 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 toma voce Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma voce Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma voce Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma voce Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma você Por que não tomo nada?